Tudo começou meu sonho Faleci até um anjo Que veio pra me proteger Foi por obra do destino Que me apaixonei por você Mas sonho são sonho Mas o que eu sinto por você é real Mas sonho são sonho Mas o que eu sinto por você eu sei E ninguém vai sentir igual Tudo começou meu sonho E parecia que era real Eu via seu rosto e sua boca dizendo Que nunca queria me ver mal Faleci até um anjo Que veio pra me proteger Foi por obra do destino Que me apaixonei por você Mas sonho são sonho Mas o que eu sinto por você é real Mas sonho são sonho Mas o que eu sinto por você eu sei E ninguém vai sentir igual Mas sonho são sonho Mas sonho são sonho